E aí, turma? Eu tô gravando esse vídeo rápido aqui pra dar uma satisfação pra vocês, porque ocorreu um erro na hora da distribuição da versão piano de In A Distant Time. Infelizmente, a versão que foi lançada foi a versão original da música e não a versão piano. Eu tô tentando resolver esse problema, entrando em contato com a CD Baby, que é a distribuidora que eu uso, pra poder fazer aí, quem sabe, o take down da música, retirar a música das plataformas digitais e subir ela de novo. Assim que eu tiver mais respostas de como resolver esse problema, eu mantenho vocês informados, ok? E assim que a música voltar com a versão certa lá pro Spotify, eu aviso vocês também. Obrigada a todos que fizeram o pre-save, por mais uma vez, obrigado por acompanhar meu trabalho e vamos nessa, gente, vamos tentar resolver esse pepino aí. Um abração a todos aí e tenham um abençoado final de semana.